E galera, beleza? Quem fala é o Jurem, trazer mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, tô trazendo aqui pra vocês um vídeo Ensinando vocês aí a como tá baixando e também a como tá instalando aí O Ados do Pokémon no seu MCPE, beleza? E rapaziada aqui ó, tô na versão 1.16, tá? Vai tá funcionando aqui na versão 1.16, funciona na 1.15, na 1.14 oficial Acho que também funciona, tá? Então, galera, tá muito top esse Ados aqui do Pokémon, tá? O download vai tá na inscrição e eu vou tá ensinando pra vocês a como tá instalando Como tá baixando, tudo direitinho aí, tá galera? Então não tem dificuldade, tá? Vale muito a pena tá baixando, o Ados tá bem top Eu já trouxe vários vídeos aqui desse Ados aqui, galera Explicando tudo, né? Como é que faz as Pokébola Então eu não conselho vocês a estarem dando uma olhadinha lá nos vídeos anteriores desse Ados aqui, tá galera? Pra você tá entendendo tudo aí, porque nesse vídeo eu só vou tá ensinando pra vocês É como instalar e é como baixar, tá? Então é isso, galera, já vai deixando o seu like aí E também se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue também, rapaziada, no Instagram, tá mano? Eu respondo todos os inscritos lá, então se você quiser trocar uma ideia comigo, mano Passa lá no Instagram, me segue lá também É isso, rapaziada, tamo junto agora, bora pro vídeo, hein? E bom, galera, já tô aqui no meu vídeo, olha E pra você tá baixando, é muito fácil, tá? Só você tá abrindo aqui a descrição, rapaziada E o download vai tá aqui, olha Pokémon Download, beleza? Vai tá aqui pelo Mediafire É só você tá clicando aí no Download, ok? Então não tem dificuldade nenhuma, tá? E a última atualização aqui desse Ados do Pokémon, né? É a V7, beleza? Então só você tá vindo aqui agora, ó, clicar aqui no Mediafire Aí você vai lá pro site, claro, do Mediafire Que é muito fácil de tá baixando, tá, galera? Então vou tá esperando aqui um pouquinho, né? Vai tá carregando aqui Pronto, galera, já abriu aqui, olha E o arquivo é bem pequenininho mesmo, ó Tá 5.94 de MB, né, mano? Então você clica aqui, ó É bem fácil, ó Aí pronto, vai pro Download, tá? Tá fazendo o download Não vai demorar muito, rapaziada É muito rápido mesmo, tá? Pronto, galera, já baixou aqui, olha Agora você abre aqui, olha O arquivo, tá? Só você tá dando um clique aqui no arquivo E pronto Quando você clicar, galera Pode pedir pra tá abrindo o Minecraft, né? Você escolhe lá a opção Minecraft, claro Se você tem Pronto, galera, já tá abrindo aqui, olha Agora eu vou tá ensinando pra vocês A como tá instalando no seu Minecraft, tá, ó Você espera aqui um pouquinho, beleza? Aí vai aparecer Importação Iniciada Aí depois vai aparecer Importação Bem-sucedida Só você tá esperando, tá? Vamos esperar carregar aqui, olha Tá demorando aqui um pouquinho, mano Não sei porque Eu acho que é assim mesmo que demora, né? Mas aqui, ó Já vai aparecer, ó Importação Iniciada, né? Aí, ok Aí vai dali, ó Importação Bem-sucedida, tá? Aí você faz o seguinte, galera Quando você criar o seu mundo aí, ó Eu não sei porque a skin tá carregando Não vai aparecer, não, mano Mas aqui Tá, quando você criar o seu mundo, galera, ó Criar novo mundo Você vem aqui Pacote de textura Meus pacotes E você instala aqui, tá, ó Ativar, pronto Já tá ativado Pacote de comportamento Rapaz, é a mesma coisa, ó Vem aqui e ativar Vai continuar lá, pronto E jogo aqui, galera Você tem que ativar essa opção aqui, ó Essa usar a jogabilidade experimental Porque senão não vai estar funcionando, tá? Agora só você tá vindo aqui, ó Criar novo mundo, né, mano? E pronto Já vai estar funcionando, tá? Então, galera Se você clicar no arquivo aí, mano E não instalar direto, né? Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que abrir o seu administrador de arquivos, né? Do seu celular Ou eu tô usando aqui, no caso O Xfire Explore Que é o que eu mais gosto aí, tá? Você vai em download E vai estar lá o arquivo Você clica em cima dele Pronto Não tem dificuldade, galera É bem fácil, mano De estar instalando aqui O Addons do Pokémon E outros Addons também, tá? Bom, galera Já comecei aqui, ó Já entrei aqui o mundo Vai ter vários negócios aqui Como vocês estão vendo, tá? A Pokébola também E, como vocês estão vendo Já tem vários Pokémons ali Spawnando, né? Deixa eu estar pegando alguns aqui, ó Eu tô aqui na versão 1.16 Vai estar funcionando aí Na versão 1.16 Qualquer beta, né? Vai funcionar também Na 1.15 1.14 E olha isso, galera Tem vários Pokémons muito legais, mano Olha isso Muito top, né? Você pode estar batalhando também Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like aí E também se inscreve aí no canal Se você não for inscrito, tá? Mas é isso, galera Valeu Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho